O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. E também é o responsável pela tradução do livro Anatomia da Melancolia, que ganhou um prêmio Jabuti. Seja muito bem-vindo, Guilherme Gontijo Flores. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui no Papo no Café. A gente começa sempre oferecendo um cafezinho para o entrevistado. Você aceita? Aceito. Vamos lá, enquanto eu te sirvo, você me conta um pouquinho da sua história. Como você foi parar nesse mundo das letras? É difícil responder essas coisas. Um do começo, da faculdade, da escolha da faculdade. Eu escolhi letras basicamente porque eu lia muito e fui decidindo que os outros cursos mais chamativos não eram a minha praia. Eu pensei em fazer direito, depois achei que não era bem isso que eu queria. Aí cogitei entre psicologia e jornalismo. Passei uns meses ali caminhando para isso, mas depois eu falei, não, vou fazer letras mesmo. O que eu mais faço, assim, constantemente é ler, literatura. Então, fui para lá. Já escrevi um pouco naquela época. Desde criança você tem esse hábito? Desde adolescente eu consigo saber. Desde criança eu não saberia dizer. Acho que não. Acho que não. Mas eu sempre li muito. A coisa da leitura para mim sempre foi muito importante. Eu diria que é quase uma questão corporal mesmo. Não ler causa falta física. Então, isso é desde a infância, uma espécie de hábito adquirido. E aí, dentro do curso de letras eu me senti muito à vontade. Nunca hesitei que eu tinha feito uma boa escolha. E passei um período longo sem escrever, me dedicando muito à tradução, sem produzir nada muito próprio, traduzindo bastante. E voltei a escrever quando eu já morava aqui em Curitiba. Eu já devia estar com uns 25 anos. Eu devo ter passado uns 7, 8 anos sem produzir praticamente nada. Só lendo, traduzindo, pesquisando. E você é de Minas, é isso, né? Eu passei por Minas. Passou? Eu sou super rodado. Você é de onde? Eu sou de Brasília. Eu sou nascido em Brasília. Eu morei dos 6 até o fim da graduação, 22 anos, 21, 22 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Depois eu fui para Minas. Passei dois anos lá em Minas e passei no concurso para a Federal aqui. E estou desde 2008 aqui em Curitiba. Mori um tempinho em Morretes. E agora voltou. Mas e quando você descobriu essa paixão por escrever, né? Porque ler é uma coisa, você começar a colocar isso em prática é outra, né? Como você se descobriu escritor? Então, é. Fim da adolescência eu escrevia. Mas acho que era muito aquele arrobo juvenil, uma coisa meio sentimental, de diário, assim, quase. E quando eu comecei a estudar mais literatura, eu vi que aquilo, pelo menos, os meus olhos pararam de ter valor e eu parei de mexer com aquilo. Aliás, o curso de letras, infelizmente, ele é um excelente curso para a pessoa parar de escrever. Funciona muito para as pessoas largar a literatura. É engraçado, achei que era o contrário. Pois é, diferente dos cursos de música, de artes, que a parte prática é muito incentivada junto com a teórica, o curso de letras, ele não tem tanto esse pendor. Muita gente que entra e escreve, mas não é um curso que incentiva essa continuidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente devia pensar a médio e longo prazo. Passar a ter algumas disciplinas que sejam voltadas para a criação de contos, romances, poemas, enfim, crônicas. Que fosse possível pensar em produção como uma parte importante. Enfim, aí eu parei. De vez em quando eu escrevi alguma coisa, mas não achava muito satisfatório, não me empolgava. Então eu não pensava em carreira literária, isso eu nunca tinha pensado muito. Vamos falar um pouquinho do Scamandro? Como é que surgiu esse blog, esse coletivo? Então, começou com um encontro muito despretensioso. Era eu, o Bernardo Brandão, o Adriano Scandolari e o Vinícius Barth. Na época eu praticamente não escrevia mais nada. O Bernardo acho que nunca tinha escrito. E o Adriano e o Vinícius tinham um tanto de coisa. E a gente ficava trocando opiniões sinceras, severas. Sugestões, dizendo o que a gente achava que não era interessante de fato. Seja o cruel mesmo. Era um blog de crítica literária de fato, né? Isso. Começou nem com a ideia do blog. Primeiro eram encontros. A gente saía para tomar café e ficava lendo as coisas uns dos outros. Ou de poetas que a gente queria comentar. E discutindo aquilo muito sem papas na língua. E isso gerou, começou a gerar produção. O Bernardo começou a escrever até... Isso aí acabou acarretando o livro dele. Na verdade, os primeiros livros de nós quatro... O do Vinícius, o livro dele, ele não quis publicar ainda, mas existe o livro. Saiu dessas conversas. E elas foram ganhando tanta força no nosso cotidiano que a gente decidiu fazer um blog para poder discutir poesia contemporânea. E não só a contemporânea, porque eu sou classicista. O Adriano trabalha com poesia romântica inglesa. O Bernardo e o Vinícius também são classistas da área de grego, eu sou do latim. Então, a gente tinha todo mundo um pé no agora e o outro pé num passado minimamente distante. Então, o blog se organizou em torno de leituras, discussão, crítica, tentativa de produzir. E cresceu. A coisa foi ficando regularmente. Hoje em dia, a gente tem um público razoável e uma regularidade. A gente fez os dois números impressos. Estamos aí pensando se a gente faz o terceiro ou não nos próximos tempos. Como é trazer essa poesia? Você está falando da poesia clássica com a contemporânea. Como é unir esses dois gêneros? Enfim, construir uma poesia hoje em dia. A gente vive um período, acho que, muito livre para escrever poesia. As regras caíram. A métrica e a rima já não existem mais, graças a Deus. E não há uma expectativa muito clara do que um poema tenha que ser. Nesse sentido, os clássicos parecem ter perdido completamente o interesse. Mas eu acho que, por outro lado, a gente passou a poder olhar para eles sem uma noção prescritiva do gênero. Eu tenho que aprender como fazer um belo poema com um belo poeta clássico. Então, eu acho que hoje a gente pode olhar para o mundo clássico da poesia, da filosofia, da cultura e para os outros períodos que nos interessam com um olhar que é meio antropológico, meio poético, para procurar também diferença. Aquilo que a gente não procurava antes, porque a gente procurava uma espécie de tradição clara. E agora eu acho que a gente quer achar rupturas, pontos cegos. E eu acho que isso também é um incentivo para a produção de poesia do agora. Porque a gente descobre lá naqueles poetas do passado alguma coisa que parece muito tensionado com o que a gente vive agora, mas que está formulado de um modo muito outro. Então, a gente tem que ficar nessa labuta entre aquela alteridade lá do passado que eu não quero simplesmente domesticar e o fato de que eu sinto que há uma relação com ela. Acho que o mesmo valeria para, não só para os clássicos, mas para culturas contemporâneas que não são estranhas. Eu me interesso muito por poesia indígena. Poesia indígena? É. Que bacana. E eu acho que há uma relação similar. Algumas coisas a gente consegue assimilar, entender e sentir como muito próximas, e outras são completamente outras. E é uma espécie de embate. Há mundos diferentes mesmo em jogo nessas relações de poesia. E quais são as características dessa poesia indígena? Varia bastante. Mas, assim, uma marca muito forte da maioria dessa produção é que ela é bocal. É uma poesia para acontecer na voz, que não tem tanta preocupação como a nossa em organizar em livro, estabilizar em livro para fazer circular em um determinado mercado. É uma poesia de performance. Que, em geral, é claro, índios são muito variados no Brasil contemporâneo, por exemplo. Índios urbanos, índios em tribos, enfim. Estou pensando mais nesses que permanecem em tribos e mantêm laços com a tradição que isso foi levada. Então, ela é mais performática e ela é mais próxima do rito ainda. Então, ela se aproxima, por exemplo, de um dos meus interesses, que é a poesia grega arcaica. Que é uma poesia que vive ainda no mundo do rito. Ela não é... Nem sei se daria para chamar de literatura, tanto um quanto o outro, porque não existe exatamente um sistema literário, mas a poesia já está lá. Ela já é absolutamente necessária para a constituição desses povos, para o funcionamento. Então, tem pontos em comum, mas ela simplesmente não se enquadra no que a gente espera que poesia seja. Entendi. Você falou desse sistema literário. Você acha que tem modificado, nos dias de hoje, esse sistema? A gente tem isso aberto para novas formas de poesia, novas formas de conto, de crônicas? Democratizou o acesso? Eu vou dizer que sim e não. A internet, ela permite uma produção muito mais vasta. Ela permite que todo mundo possa, de algum modo, se tornar público, no sentido de publicar. Mas ainda existem, digamos, o que chama de códigos de funcionamento, que ainda regem, elas seguem um pouco o sistema tradicional. Quer dizer, eu diria que apesar de a gente precisar, não precisar mais publicar no formato livro, o livro continua sendo um suporte simbolicamente importante. E eu, dá para dizer isso, acho que sem medo, porque a gente vê que os poetas digitais, aqueles que trabalham com mídias digitais e, portanto, nem vão funcionar em livro mesmo, eles continuam recebendo muito menos atenção do que os que seriam mais tradicionais. Eu acho que nem é tanto pela qualidade do trabalho, mas pelo formato de circulação. Então, eles fazem parte ainda de um certo embate. Outro lado que eu acho que melhorou muito, quer dizer, a gente pode ver várias classes. É claro que a internet no Brasil ainda não é um acesso tão universal quanto a gente possa desejar, mas tem melhorado muito. Então, a gente vê uma variedade de classes maior, uma variedade de cores maiores. Eu acho que há hoje um embate feminino aqui em Curitiba, tem gente fazendo esse tipo de pesquisa para fazer a voz feminina aparecer mais, porque um sistema que é tradicionalmente masculino, as mulheres quando escrevem, elas ainda se sentem em grande parte inibidas de mostrarem. Então, há uma produção que, embora ela seja produzida, ela pode aparecer na internet, ela aparece às vezes anônima, ela ainda não funciona no mesmo lugar. Por isso que eu acho que é sempre um sim e não, porque tenha uma ampliação real, material disso, mas os canais ainda passam por filtragens mais ou menos tradicionais, sejam das vidas das pessoas, seja de um certo sistema de gosto. É a velha história do rádio vai substituir a TV ou não vai? A internet vai substituir a TV ou não vai? Uma mídia não substitui a outra, né? Elas convivem e por um período grande vai haver um tensionamento mesmo, uma certa disputa, pessoas que são mais afins de uma ou de outra. Eu acho isso tudo muito tranquilo. Acho que hoje também está acontecendo uma volta da valorização da poesia vocal. Eu falei de poesia vocal dos índios. Sarau, né? Como a gente tem tido esse tipo de movimento, né? Sim. Sarau são as possibilidades de gravar áudios com um pouco mais de qualidade em casa, de produzir vídeos também. Então, a gente tem voltado a atenção. Eu acho que a internet está sendo um ponto-chave. A TV também foi, o rádio também foi, mas a internet parece ter conseguido difundir de um modo diverso a capacidade de produzir. Porque o rádio e a TV, as pessoas eram, em geral, mais passivas em relação a receber a internet. Ela é um constante troca. Mais interativa. É, mais interativa. Então, as pessoas têm produzido e eu acho que nisso elas têm percebido a vocalidade. A gente tem o slam, que agora está começando a aparecer mais forte no Brasil, que é a volta de poesia improvisada em determinados momentos. Os saraus estão voltando a se tornar um pouco, mais comuns, né? Eles tinham caído de modo. É verdade. Os próprios coletivos, né? Também de poesia e tal, né? Sim, alguns coletivos têm se formado e, assim como o Scamando, produzem ou revistas, ou blogs, ou publicações. As pessoas têm conseguido se comunicar mais. Então, a gente teve, recentemente, uma antologia de junho de 2013. A gente teve uma antologia contra o impeachment da Dilma, recentemente. As pessoas têm se organizado também em eixos políticos. Saiu recentemente uma antologia com vozes femininas. Então, elas conseguem se aliar para produzir determinados eixos políticos através da questão estética da poesia. O Coletivo Marianas, né? É o Coletivo Marianas aqui, exato. Importante mesmo, né? Eu tenho acompanhado não tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho visto que cada vez o grupo parece estar mais forte, mais coelho. Está fortalecido, é. E é bonito ver, né? Que essa poesia, literatura feminina, começou aqui com a Mariana Coelho, né? Então, é parte também da nossa sociedade resgatar essa história, né? Acho que sim. Tá certo. Guilherme, a gente faz uma pausa, então, no nosso papo aqui. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Guilherme Gontijo Flores aqui no Papo no Café. Papo no Café está de volta e hoje com Guilherme Gontijo Flores, escritor e professor aqui da Universidade Federal do Paraná. Guilherme, vamos falar um pouquinho do seu livro, Brasa Enganosa? Como foi escrever? E foi finalista, inclusive, de um prêmio. Sim, sim. Olha, como eu falei, ele surgiu um pouco daqueles debates do Escamando, quando a gente ainda não tinha nem nome. Então, eu comecei a produzir intensamente de novo naquela época, rever um pouco do que sobrava na gaveta, que eu não tinha simplesmente jogado fora. Naquela época, o que me preocupou muito foi tentar fazer o que me interessava, continua me interessando muito, uma poesia que fosse da alegria. Era a palavra que eu chamo, que eu uso para chamar até o momento, para separar de felicidade. A felicidade me parece uma espécie de cena pavorosa, celeste, que a gente é obrigado a ter e, porque não alcança, sofre mais do que devia. Mas a alegria é uma intensidade pela qual todo mundo passa e ela pode adivir da dor, ela pode acontecer em momentos muito inesperados. E eu sempre achei triste que a gente tenha uma tradição poética ocidental que ela é muito pouco voltada, é quase sempre poesia de lamento. É o lamento amoroso, é o lamento fúnebre, é o lamento da guerra, é o lamento existencial, enfim. É a figura do melancólico que atravessa a preocupação do ocidente. Enfim, mas eu gosto muito de alguns poetas que estão nessa tradição de tentar fazer uma poesia que seja da ordem, da alegria, sem ser boba, que é o risco. Nossa, pareceu bem bobamente feliz. Não é circo, é poesia, né? Pois é, não é uma festinha. Enfim, o Brasa, para mim, é um livro de tentativa de produzir isso. Quando eu estava já quase terminando de organizar ele como livro, eu percebi que, na verdade, ele era um primeiro passo de um movimento maior, que depois que ele já tinha lançado, eu conseguia achar o nome de uma forma, claramente. Que passou a ser uma tetralogia chamada Todos os Nomes que Talvez Tivéssemos. Então, ele foi o meu primeiro livro. Eu tive essa sorte de, como estreante, ser finalista do Portugal Telecom, na época. Mas, a meu ver, ele é a primeira peça de quatro livros de poemas, dos quais três já saíram. Que é o Brasa Enganosa, Troides, que foi um site que eu fiz com o tema da guerra. Esse Nada Alegre. Esse Resgatando o Clássico grego, né? Resgatando o Clássico, isso. O Lazur Blasé, que saiu ano passado. Por uma editora aqui de Curitiba, a Cota. Para mim foi uma alegria também. E tem um quarto, que por enquanto se chama Narraria. O poema está pronto, mas eu sempre hesito sobre o título. Eu estou ainda dando uma última burilada para poder finalizar. Você falou que o seu último título saiu por uma editora aqui de Curitiba. Como é que você vê essa efervescência literária que a gente tem aqui? Eu acho isso muito importante. Porque a gente, de fato, tem que se esforçar para operar uma descentralização. Que eu acho que ela se torna possível porque a gente tem tecnologia para produzir vídeo, áudio, site e livro e qualquer coisa. Hoje, de vários pontos do país. No entanto, em geral, a gente continua preso numa certa produção que está no eixo Rio-São Paulo. Em todas as mídias, na verdade. Então, eu acho que a gente tem que tentar, de fato, organizar. Não por bairrismo, mas porque as coisas têm que ganhar força espalhada. Para que a gente possa ter uma produção cultural vigorosa, espalhada pelo país. Que ela não seja... Que possa, de fato, dar a diferença dos lugares. Cara, então, eu não sou a favor do bairrismo. Enfim, eu nem sou daqui do Paraná. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante que essas editoras, os canais, os músicos, enfim, possam ter força e condição de trabalhar sem ter que sair. Porque, senão, a gente, na verdade, manda a cultura inteira para lugares onde é possível circular mais. Eu acho que isso já foi uma coisa incontornável na carreira de muitos artistas e hoje já não é mais. Então, com um pouco mais de esforço, a gente pode, de fato, estabelecer culturas fortes. Porque fortes elas sempre são, mas fortes no sentido de conseguirem se estabilizar para que funcionem, para que os artistas tenham condição de continuar produzindo sem sair. E eu acho que isso ter editoras por perto e tudo mais é a grande chance. Então, o trabalho da Cotter, que foi o Salve, o Nian Cotter, que deu início recentemente a uma série Gralha Azul, que está basicamente querendo publicar poetas contemporâneos daqui da região, nos quais ele esteja apostando, acreditando na poesia. Eu acho que isso é uma atitude maravilhosa dele. e eu achei muito bom ver que os poetas, ao invés de hesitarem, pensassem, ah, mas daqui não vai ter... Na verdade, parecem ter se mostrado muito abertos para que possa acontecer. Então, acho isso bom. Não é um pensamento barrista, é um pensamento maior, mas que entende que você poder fazer as coisas no seu próprio local é... É diferente, né? A Curitiba tem um pouco dessa característica, assim, até, vamos dizer, de contracultura, né? De ir contra, de ir num modo mais alternativo. Então, tem que fortalecer cada vez mais isso também, né? Sim. É uma forma. O movimento do teatro aqui tem ficado forte também. A dança, a música, né? A dança da música, pois é. Eu acho que, enfim, se a gente pode fazer isso aqui, fazer essas pessoas dialogarem, a gente passa a ter um movimento cultural impressionante. É verdade, pode mudar, né? Talvez até o eixo Rio-São Paulo, por que não, né? Não, ampliá-lo, ampliá-lo. Não é querer combater, é querer ampliar mesmo. Trazer coisas diferentes, né? Público diferente, talvez, atinja e tudo mais. Fala um pouco de música. Você fez uma parceria com o João Trisca. Como que foi musicar um poema seu? Muito bom, muito bom. A gente se conheceu, por acaso, não como ele como músico ou como poeta. E antes dele gravar o primeiro disco, a gente começou nos encontros. Ele, às vezes, ia lá em casa a tentar fazer alguma coisa juntos. Ele me passou umas melodias. Eu passei a... Eu tocava e compunha quando eu era adolescente, com o mês de graduação. Eu ainda fazia isso. Então, para mim, foi muito legal voltar, mas voltar, assim, com a parte que eu acho que domino um pouco mais. Deixando a parte musical para quem sabe, de fato, o que está fazendo. Mas foi muito bom voltar a escrever. Escrever para a canção é diferente de escrever. Eu não gosto de separar uma coisa da outra, né? Mas eu acho que ela demanda determinada sutileza. Principalmente quando a melodia já vem de outra pessoa. Então, você tem que escrever um poema inteiro que esteja tensionado por aquela melodia. Ele não pode ficar maior que a melodia, menor que a melodia, enfim. E que também cria uma relação com aquela música, né? Não pode ser uma letra aleatória. Aí precisa da métrica e da rima, né? Precisa da métrica e da rima. Precisa de uma certa atenção. E, no caso, aconteceu isso com o João. Assim, ei, João. Mas quando você fez isso, você estava pensando em quê? Conversar e falar. O que te moveu a fazer essa canção para eu também tentar escrever alguma coisa que dialogue com isso? Ao invés de eu escrever aqui, meio que do nada. Então, isso é legal. E o João é bem aberto também. Às vezes eu dou pitaco. Eu acho que você podia mudar aqui. Enfim, acho que quando a gente vai colocar uma letra em uma música que ainda não tem letra, também tem esse lugar que às vezes é mexer um pouquinho. Às vezes eu termino a letra e falo, mas isso aqui, na hora de falar, não funciona tão bem. Na hora de cantar, não sai tão bem. Aí eu vou lá e mudo. Tem esse lugar. Acaba que assino a letra só eu e a música só ele, só que a gente acaba... É estranho, né? Isso. Acho que para poder funcionar bem tem que ter essa parceria mesmo. De poder trocar ideias na hora da composição. Porque o português é uma língua difícil, né? Para encaixar ali, vamos falar a verdade, né? Na verdade, eu acho que a gente tem uma língua muito melódica. Ela é muito boa para escrever. Eu falo de vez em quando com os meus alunos. A gente tem um lugar comum de dizer, por exemplo, que o francês é uma língua muito bonita. Ela é bonita, porque praticamente toda língua, quando a gente fica ouvindo, a gente acha bonita. Mas ela é uma língua com uma gama, por exemplo, de vogais muito menos... Qual seria a palavra que eu ia usar? Menos, talvez, luminosa do que o português. A gente consegue abrir e fechar muito mais, criar uma variedade de rima maior do que a deles. Então, eu acho que isso faz a língua ser um desafio muito interessante para a produção vocal, principalmente. Porque a parte sonora da nossa língua é muito rica. Tem outras línguas que tem... O francês é um bom exemplo. Tem um recurso sonoro um pouco mais estreito do que o nosso. Algumas coisas que eles têm, a gente não tem. Mas, em geral, um pouquinho mais estreito do que o nosso. E o nosso é mais amplo. Isso é muito bom. Talvez seja mais difícil, de fato, aprender a nossa língua do que outras. Mas tem um lado bom, eu acho. Falar um pouquinho de tradução, que é o seu forte também. A anatomia da melancolia. Como foi traduzir essa obra? Eu tinha começado a falar uma hora sobre o lado bom de escrever poesia, que é você poder escrever a hora que você quer. Se quiser, se você nunca mais quiser escrever, você não escreverá. Eu não acho isso um problema, eu acho isso uma bênção do poema. A tradução, principalmente de obras longas, assim como o romance, ela demanda uma disciplina, uma regularidade de produção, senão aquilo simplesmente não termina, não chega a um fim. Então, a anatomia da melancolia foi uma experiência, assim, longa. Foram três anos de tradução. A origem do projeto foi, na verdade, do Caetano Galindo, o tradutor do Ulisses, meu colega da Federal, do curso de Letras. E ele ia traduzir, mas infelizmente não podia. Ele veio me perguntar se eu toparia entrar no lugar. Como o Burton é um autor famoso na área de psicologia, por tratar de melancolia, ser às vezes considerado uma espécie de precursor sem saber da psicanálise, eu já tinha tido contato com ele, porque eu sou casado com uma psicóloga psicanalista e morei dois anos em Belo Horizonte com dois psicólogos psicanalistas. Ou seja... É, eu tenho uma formação psicanalítica pro osmose, forte. Freudiana? Freudiana. Ah, muito bem. Enfim, eu já tinha interesse pelo Burton. Quando ele veio falar, eu falei, nossa, claro que eu topo. Só que eu tinha interesse, já tinha lido um pouco, mas eu não tinha percebido o tamanho exato da obra. Você só percebe nisso quando você começa a traduzir. Eu tinha acesso a um volume que era um pocket, que era um tijolinho, assim, um pocket desse tamanho. E aí naquela edição tinha mil páginas, mas quando eu traduzi de fato pra edição daqui, subiu pra duas mil. Tinha mil e duzentos, mas é porque aquela coisa, fonte muito pequena, espaçamento dos lados mínimo, a gente não calcula isso na hora, né? Então foi uma obra muito grande, uma obra muito complexa, porque o Burton é uma figura absolutamente erudita da época dele. Então alcançar a erudição de uma pessoa de outra época a gente nunca dá conta mesmo. É um esforço mais limitado. E ele escrevia quase um terço da obra, um quarto da obra, mais ou menos, está em latim. Então eu vim de um lugar meio certo, cara. Tinha que saber inglês e latim pra dar conta do Burton e dar conta do conhecimento dele. O meu desafio foi mostrar na tradução que a obra dele é um tratado, é um tratado médico, meio filosófico, meio teológico, sobre melancolia. Mas o Burton é um estilista da língua, um escritor impressionante. E eu gosto de comparar a obra dele com o que a gente tem dos sermões do Vieira. As pessoas que procuram Vieira não procuram exclusivamente porque tem fins religiosos em ler Vieira. Ler porque aquilo é a língua portuguesa em um estado impressionante. É um acontecimento da língua. E as pessoas continuam lendo o Burton em inglês, por exemplo, não porque os dados sobre melancolia dele sejam os mais precisos do ponto de vista da melancolia contemporânea, mas porque além dele ter vários insights únicos, ele é também isso, é uma experiência de língua única. Tem poemas no meio, ele traduz, ele faz mil coisas com a língua. Então é... Impressionante. E é divertido, que é uma coisa que as pessoas mais têm dificuldade de aceitar com a anatomia da melancolia, um livro em boa parte engraçado. Apesar do nome não representar isso, é só um título. É só um título. É um livro com muitas passagens hilárias. Então eu tentei muito, o meu esforço maior foi tentar criar essa possibilidade de estilo da língua. Eu inventei um português que tende a parecer de época, mas ele não é. Não é um pastiche de nenhum autor de época, mas eu fiz um monte de efeitos na língua para dar a sensação de que a gente não está lendo algo que foi escrito agora. Nem que pareça um acadêmico de agora, mas que de fato carregue essas diferenças. E foi para o prêmio Jabuti. Isso. Eu ganhei o Jabuti e o prêmio APCA, com a anatomia da melancolia. Como foi receber o prêmio, de ver o resultado de tanto esforço de três anos de tradução? Foi muito bom, principalmente porque, enfim, é um trabalho acadêmico pesado, que eu acho que interessa muitas pessoas, mas pelo tamanho, pelo fato de ser móvel do século XVII, as pessoas que, em geral, saberiam e iriam atrás imediatamente seriam só acadêmicos. Ganhar prêmios que tenham uma visão de público eu acho que foi excelente, porque saiu numa editora universitária também, então acho que abriu a possibilidade de mais gente ver a obra. Acho que para mim o principal foi isso, na verdade. Fiz um trabalho que para mim era importante. Não foi inicialmente um projeto meu, mas eu incorporei como se tivesse sido mesmo um projeto meu desde o início. E aí, sem pretensão desse tipo de reconhecimento mais midiático, fiquei feliz em poder ter isso. Eu diria que foi isso. Ajudou a tornar o Burton mais visível. Bacana. Guilherme, o que vem por aí para a gente finalizar? Bom, eu estou com dois livros de poemas meio prontos. Um deve sair em Portugal, chama Carvão Capim, vai sair pelo Artefato. E um outro que é esse Narraria, que é um poema longo que encerra a tetralogia. Esse Carvão Capim é o primeiro que não faz parte da tetralogia. Então, eu tenho escrito ele há anos, mas como ele está de fora, eu tenho adiado, mexido mais. E, além disso, eu estou produzindo, deve sair, espero que saia até meados desse ano, uma tradução integral dos poemas de Safo, que eu fiz do grego. E uma antologia de poesia homoerótica romana, que eu ajudei a organizar com mais outros colegas, a organizar e traduzir. Então, são esses temas que eu acho que passam a interessar muito para o presente, me interessam muito a poesia homoerótica, como é que ela se desenvolve em outros períodos, outros lugares, a voz feminina, que é o caso da voz de Safo. E, além disso, eu, mais o Rodrigo Gonçalves, que é colega meu também no curso de letras, a gente fundou junto com alguns alunos e tem tocado adiante com alguns alunos um grupo chamado Pécora Louca. E a gente tem feito performance vocal de poesia antiga em tradução. A gente está aliando essas preocupações que, no caso, elas interessam muito ao Rodrigo e vinham me interessando também há um tempo. a tentativa de realizar uma poesia que, por ser arcaica ou antiga, ela tinha um mundo vocal, a gente também está fazendo isso. Então, por enquanto, o Pécora está menos preocupado com o livro e mais preocupado com aparecer em algum lugar e soltar a voz e poder realizar o canto, o recitativo. Tá certo. Muito obrigada. Muito sucesso aí nos seus projetos. Isso deu tudo certo. Obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, Guilherme. Eu agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.